Fala galera do canal Resenheiros, tudo bem com vocês? Thiago Tertuliano na área e estou aqui para trazer mais um pré-jogo do Campeonato Paulista, pessoal, isso mesmo, estou aqui para trazer mais um pré-jogo de Red Bull Bragantino e Santo André, jogo que acontece neste domingo às 19h lá na cidade de Bragança Paulista, no Nabi Abixedi, e é um jogo muito importante para ambas as equipes, pessoal. Antes de mais nada, primeiro, estou de cenário novo, né? É provisório, galera, provisório, estou fazendo aqui em frente o meu guarda-roupa, então não liguem para ele, mas logo, logo eu vou voltar para o meu antigo cenário de fundo, né? E, bom, se inscrevam no nosso canal, o canal Resenheiros é sempre bom falar para vocês, se inscrevam no nosso canal, ativem o sininho, porque isso é muito importante e ajuda a gente a continuar trazendo essas informações e esses conteúdos que o canal Resenheiros está trazendo para vocês, como vocês têm bem acompanhado. Dá o like nesse vídeo, óbvio, o seu like ajuda muito a gente a divulgar, disseminar para outras pessoas que tenham interesse também no assunto, tanto no Red Bull Bragantino ou então no Campeonato Paulista, comenta, compartilha, enfim, isso tudo que vocês já sabem que é o que a gente sempre repete para vocês. Bom, vamos lá, pré-jogo então, Red Bull Bragantino e Santo André, como eu disse, se enfrentam neste domingo às 19h pela quarta rodada do Campeonato Paulista e vale lembrar, essa é a rodada, a última rodada antes da paralisação, né? Como vocês sabem, todo o estado de São Paulo entrou para a fase regrediu, né? Para a fase emergencial ou fase roxa e houve a paralisação do Campeonato Paulista, outros campeonatos organizados pela CBF vão continuar, é bom que seja dito para vocês, mas o Campeonato Paulista vai ficar aí paralisado por pelo menos 15 dias, ou seja, a partir de amanhã, né? No caso de segunda-feira, dia 15 até o dia 30. Bom, como eu disse, é um jogo importante para ambas as equipes porque ambas as equipes vêm bem no Campeonato e tem campanhas praticamente iguais, essa é a verdade. Os dois, tanto o Red Bull Bragantino quanto o Santo André, estão em segundo de seus grupos, né? O Santo André no grupo do Corinthians, que é o grupo do Corinthians, né? Está em segundo neste grupo. E o Bragantino também em segundo no grupo C, que é o grupo do Palmeiras. Ambas as equipes têm cinco pontos e ambas as equipes estão invictas, ou seja, ainda não perderam. Então vai ser um jogo legal aí de acompanhar, vendo aí o retrospecto de ambas as equipes. E é um jogo importante por conta dessa questão da paralisação. Então você parar bem, né? Com uma campanha boa, é sempre muito bom. Eu vou trazer aqui para vocês as prováveis escalações das duas equipes. Vão com força máxima aí, ou com pelo menos os jogadores que estão sendo utilizados agora, né? Tanto as duas equipes, porque como eu disse, é um jogo importante para ambas, tá? Então o Red Bull Bragantino vem com o Cleiton no gol, tem algumas alterações aqui na zaga, como o Everton, né? Então, Cleiton no gol, o Everton, Fabrício Bruno, Realpe e Edmar. A zaga um pouquinho mudada, né? Raul Ramírez e Claudinho, aí o meio permanece basicamente o meio que o treinador Maurício Barbieri vem utilizando. E Elinho, Leandrinho e Jean Hortado. Então essa é a provável escalação da equipe do Red Bull Bragantino. E do Santo André, Fernando Henrique, Marcos, William, Rodrigo Fagundes e Giovanni, Fraga, Marinho e Gegê, Rony, Minho e Ramon. Essa é a provável escalação das duas equipes. Como eu disse, um jogo importante. Depois a gente vai trazer como é que foi, como é que terminou essa partida, tá bom, galera? E é isso, beleza? Curtam novamente esse vídeo, como eu disse, se você não curtiu lá antes, curte agora. Se inscreva no nosso canal e fique atento para mais vídeos e depois para o pós-jogo de Red Bull Bragantino em Santo André. Beleza, galera? Valeu, abraço!